Fala pessoal, o Savitz na área e no vídeo de hoje, galera, quero trazer aqui pra vocês uma dica muito top que eu acho que alguns já conhecem, mas muita gente ainda não conhece que é como parar suas armas de maneira muito, muito, muito mais rápida sem ter o COD do multiplayer, né, sem comprar o multiplayer é uma coisa que muita gente me pergunta e muita gente quer saber como que maximizar a velocidade de upgrade das armas e, mano, é uma diquinha muito, muito, muito boa eu tenho a maioria das armas upadas aqui já, como vocês podem ver eu tenho o Cold War, né, eu já upei antes aqui minhas sub-machines todas estão quase no máximo que deliberou praticamente todos os atletas mais decentes, as assaults também e, mano, as shotguns também estão todas upadas e, cara, como fazer isso de maneira mais efetiva, como fazer isso mais rápido eu vou pegar uma arma aqui pra vocês e vou mostrar, tá? eu vou pegar... não sei se eu vou fazer com a Stoner ou se eu vou fazer com alguma Sniper que eu acho que tá zerada, mas Sniper... ó, eu tenho aqui, ó... eu tenho a M82 zerada, eu vou fazer com ela eu vou testar e vou mostrar pra vocês a técnica... eita, bati no microfone eu vou testar e vou mostrar pra vocês a técnica que eu vou utilizar nesse vídeo que é a que eu mais recomendo pra todo mundo utilizar e eu espero que vocês curtam, eu espero que ajudem bastante vocês a uparem as armas aí já adianto que as assaults, cara, eu sinceramente não consegui gostar de nenhum assalte tirando essa daqui, que eu não tenho nível, que é a FAMAS, né? essa aqui, desculpa... é... eu não sei qual arma é boa, velho eu realmente não sei, eu tenho que testar muito ainda mas as subs estão se destacando bastante eu gostei muito de usar a MP5, gostei muito de usar a Bullfrog gostei muito de usar a AK-74 também então, mano, eu vou fazer vídeo de todas essas armas já se inscreve aqui no canal tem que testar as... essa shotgun, a Galo, também é boa, cara ela tem um problema de Sprint Out Time se você deixar ela pros acessórios pra ficar mais concentrado os tiros o Sprint Out Time dela fica meio ruinzinho, se acaba se ferrando essa daqui eu não testei direito ainda tem as lights pra testar, enfim tem coisa pra caramba pra fazer mas o foco do vídeo de hoje é mostrar pra vocês realmente como upar as armas eu vou pegar aqui, sei lá, vou pegar... vou pegar a FAD aqui tenho nenhum nível na FAD, nível 1 vou fazer a técnica, vou mostrar a técnica pra vocês e dá pra fazer só no saque vou fazer no saque é um segredinho especial e vou contar pra vocês assim que eu achar a partida então, bora lá e voltamos aqui, rapaziada manos, já tô aqui preparado pra pular e fazer o segredinho minha arma já até passou de nível, inclusive quem não sabe, se você matar os caras no pré-lobby você ganha XP também então, muita gente deixa o pré-lobby aí parado mas cara, se você quiser upar a arma o melhor jeito é no pré-lobby também aproveitando todas as oportunidades seguinte, vou dropar nesse helicóptero direto no helicóptero mano, não dropa direto nesses helicópteros muito perto aqui porque a galera costuma fazer isso também ainda mais agora que saiu a arma nova a galera que sabe eu podia ter dropado nesse primeiro, mas beleza a galera que sabe desse macete aí vai tá fazendo isso então, não é muito legal dropar nos primeiros helicópteros porque geralmente a galera pega o primeiro helicóptero lá já pegaram o do estádio já pegaram também então, tem que cair um pouco mais longe tem mais um ali em TV tem em milho e dropou bastante L dessa vez tem o L de bone tem bastante helicóptero aí pra pegar a primeira coisa que você tem que fazer é dropar em algum helicóptero não, 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 não pera aí, eu tô com você no meu nariz você não vai me matar não você para com isso aí, velho o ruim do saque é isso, né pra grifar é fácil, fácil não precisa de nada é só você atirar que você tá com a sua arma padrão aí beleza, enfim corre, 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 corre peguei o L assim que você pegar o L, rapaziada vocês vão vir aqui e vocês vão procurar este contrato esse contrato é o contrato mais fácil de se cumprir e o contrato que dá muito XP de forma muito rápida, velho tem uma louca ali em cima? eu vou deixar ele vou ignorar ele por enquanto eu vou pegar esse contratinho aqui aí ele não vai me ignorar, né eu vou ignorar ele mas ele não vai me ignorar aí ele tá rasgando todo o meu helicóptero, velho tá, tem mais de um eu vou guivar eu vou pra... ah, óbvio que o cara tá com um ataque meu helicóptero, mano vamos pra próxima enfim dê azar, dê azar vou pegar esse daqui no meio do nada, rapaziada vou pegar esse trequinho no meio do nada e vou no meio do... que isso? legal, tem uma cratera aqui, velho desde quando tem isso, gente? Jesus eu nunca tinha visto... nossa, eu não tinha passado por aqui ainda eita parte nova do jogo nem sabia que tinha isso aqui bom, fica aí de curiosidade pra vocês também mas óbvio que os cara vai tacar e vai destruir a merda do meu helicóptero não destruiu o helicóptero ainda bem mas enfim vamos lá, let's go peguei a missãozinha e agora partiu lá pra fazer a missão vocês vão ver que provavelmente, cara eu vou fazer a missão e já vai na hora passar um ou dois níveis até da arma, cara e se você fizer ficar fazendo isso várias e várias vezes você vai opar a sua arma absurdamente mais rápido do que só trocando tiro com a rapaziada então, mano esse é o segredinho que muita gente que não tem o Cold War usa pra opar a arma mais rápido é, aqui não tinha MW no caso, né? ó, eu peguei aqui vou comprar até um selfie aqui que tá de grátis e vou pro próximo já, mano já vou pro próximo vou até colocar esses top pops aqui tops pops aqui vou pro próximo vou lá vou pegar que tá pertinho do meu lado aqui descer pegar não passou de nível arma ainda, acho mas, cara você consegue fazer isso aqui muitas e muitas e muitas vezes durante uma partida e essa é sem dúvida nenhuma a melhor maneira de estupar uma arma no jogo, cara isso aqui é muito muito eficiente muito mais do que você simplesmente ficar caçando kill obviamente que você também pode juntar o último agradável, né? matar junto com a a a busca do contrato você consegue fazer a busca por suprimentos e matar a galera junto mas, cara ficar fazendo o contrato farmando o contrato é a melhor maneira de você fazer isso fica até o final da partida porque os bônus de final de partida ajudam também a passar de nível então, mano vai fazendo tudo isso aqui vai comprando tudo e só vai, rapaziada vai fazendo desafio por desafio que, ó minha arma já tá no nível 4, rapaziada eu nem sei se tinha passado de nível aquela hora mas devia ter passado porque tá no nível 4 já vou agora pegar mais um contratinho e, manos eu vou ficar fazendo isso aqui diversas vezes e vou mostrar pra vocês qual que foi o meu XP final no final desta partida então vou ficar fazendo vários contratos vou tentar o máximo que eu puder fazer todos os contratos do mapa desse estilo aqui que são os mais fáceis de se completar e quando eu acabar eu volto aqui pra mostrar pra vocês pra que nível foi minha arma lembrando ela tava no nível 1 antes de eu começar isso aqui só no pré-lobby e aqui fazendo os contratos eu já tô no nível 4 da arma então bora lá quando eu acabar aqui a partida eu mostro pra vocês o nível que eu vou ficar e acabou de acabar a partida rapaziada eu fiz 12 contratos e fiz 7 kills apenas 7 kills e 12 contratos depois olha lá fiz 7 kills e 12 contratos vamos ver agora voltando pro como que volta pro lobby do saque cara faz tanto que eu não jogo o saque tá tem que esperar eu acho apenas com 7 kills é um número muito baixo de kills a partida foi até rápida demorou 22 minutos eu tô vendo aqui na gravação do momento que eu comecei a gravar até agora foram 22 minutos em 22 minutos vamos ver o nível da minha arma eu vi acho que nível não lembro exatamente que nível que era mas cara vocês vão ver que dá pra upar muito a sua arma vou até cancelar a puxada de partida aqui que ele foi automático e vamos ver aqui vamos ver aqui é nível 18 no finalzinho do nível 18 vocês viram eu peguei uma arma do nível 1 e levei ela até o nível 18 cara é muita coisa pra apenas 23 minutos pra quem não tem o Cold War se bobear cara isso aqui é muito rápido também e compete com o mesmo nível de quem tem o Cold War então fazendo esse segredinho aqui é um pouco maçante cara eu sei mas é o melhor jeito pra você upar sua arma tá não vai ser pra sempre que você vai fazer isso você vai se inscrever aqui no canal vê quais são as armas mais fortes eu vou estar trazendo o melhor setup pra vocês então mano vê qual que é o nível máximo que você precisa upar sua arma pra ter o setup bom vê qual arma você quer upar primeiro e vai fazendo essas missões vai fazendo esse passo a passo que eu passei pra vocês e com isso eu tenho certeza absoluta que você vai se dar muito bem e vai conseguir competir com todo mundo que tem o Cold War na questão de upar suas armas obviamente que quem comprou o Cold War antes já está com todas as armas upadas como é o meu caso eu tenho muitas armas upadas mas é isso rapaziada essa era a dica que eu queria dar pra vocês é muito XP de arma então mano aproveitem upem tem muita arma boa vinda as sub-machines estão bem fortes eu vou fazer vídeo de todas e é isso valeu falou fui não 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 Tchau, tchau.